A greve dos professores municipais de Guapiaçu completa uma semana hoje, viu? A maioria dos educadores está de braços cruzados. Repórter Melissa Alcântara está em frente à Prefeitura de Guapiaçu. Tem mais detalhes sobre isso, né? Tem uma concentração de grevistas por aí, Melissa? Me fala, como é que está o movimento? Bom dia pra você. Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, o movimento por aqui é só dos professores mesmo. Na cidade está bem mais parado do que de costume. Isso porque nesse horário muitos pais já estariam vindo buscar os filhos na escola. Mas por conta da greve, poucos alunos têm comparecido. E a informação que a gente tem é que os alunos que estão vindo até a escola não estão tendo aula. Mas quem vai dar todos os detalhes pra gente explicar direitinho qual a situação hoje aqui em Guapiaçu em relação à educação é o Lucas. Ele que é representante dos professores. Lucas, no começo da greve, a gente veio até aqui e vocês estavam tendo o apoio dos pais. Agora, qual o retorno que vocês estão tendo em relação a essa situação? Bom dia. Bom dia, Melissa. Nós continuamos com esse apoio, né? Nas escolas, o número de crianças não é de comum, né? E há um déficit grande de número de professores. Por 70% já está derrindo a greve. Em relação aqui a uma negociação com a prefeitura, teve algum avanço? Que novidades vocês têm? Apenas uma reunião na última quinta-feira, onde o prefeito trouxe um reajuste de 0,0%. Então, na realidade, não houve avanço nas negociações. Aí vocês estão agora se revezando aqui em frente à prefeitura todos os dias. Continuamos e até nós vamos já entrar com uma ação judicial pela legalidade da greve, porque há uma intransigência do prefeito em negociar conosco. Na realidade, o que a gente pede não é nem um reajuste. É apenas que venha esse repasse da lei federal de 12,8% que foi repassado para a prefeitura e não chegou para os nossos salários. Essa é a principal reivindicação? Teria alguma outra exigência que vocês estariam fazendo? É a questão da valorização dos professores, isso é de fato, e também a estrutura física das escolas que está degradante. Em relação a essa ação, vocês já procuraram um advogado? Já vai ser ajuizado esse pedido? Em que pé que está isso? Já está em procedimento, nós temos a parte jurídica que está tomando conta disso. Sem previsão de voltar ao trabalho? Sem previsão. Enquanto não haja uma negociação, sem previsão. Tá certo, então. Obrigada pela sua participação. Tá aí, Casa Grande, o desabafo aqui dos professores de Guapiaçu. Voltamos com você. É, a gente tem falado, a prefeitura tem se posicionado, falando que tenta fazer um acordo, que não tem dinheiro em caixa para fazer o reajuste, mas tem que ter um posicionamento, claro, para tentar resolver o problema que nós temos acompanhado aí dessa uma semana de greve. Obrigado, viu, Melissa, pelas informações ao vivo de Guapiaçu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.